MÚSICA 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 O Pedro Saraiva assumiu a primeira colocação, o Pedro Saraiva da Cidade de Nova Iorqueira. Aí vem lá, vem o Pedro Saraiva, o Pedro Vento a 29, ele vem pra reumando a bandeira 4.0. O Pedro Saraiva, ele vem lá, ele vem pra receber a bandeira campeão categoria 25 livre. Aí vem lá, vem pra mim, no final 49, ele já passa por ali também. O Rodrigo, o passeio do Camino. E aí